Não procuro o culpado dessa história Nós os dois falhamos e agora Quis dar uma de santo essa hora Conta a outra Não conseguimos contar a nossa história O orgulho excessivo tomou conta Esse love pra mim é uma droga Mas eu me viciei, eu me viciei E não foi só falta de amor, atenção e compreensão Faltou união, conexão e dedicação Ainda bem que acabou Aquele mambo já não tava bom Não foi só falta de amor, atenção e compreensão Faltou união, conexão e dedicação Ainda bem que acabou Aquele mambo já não tava bom Para muitos o caso eu não tá assim Mas pra nós aquilo não chegava até Deus Ai ué moço, ai ué Ai ué moço, ai ué Eu falhei quando Preferi ficar com as minhas amigas Porque as lutas eram quando cada dia Se um dia estamos bem O outro ninguém quer saber de ninguém mais Já não vale voltar E se quiseres ficar Já não vais me encontrar Não foi só falta de amor, atenção e compreensão Faltou união, conexão e dedicação Ainda bem que acabou Aquele mambo já não tava bom Não foi só falta de amor, atenção e compreensão Faltou união, conexão e dedicação Ainda bem que acabou Aquele mambo já não tava bom Para muitos o caso eu não tá assim Mas pra nós aquilo não chegava até Deus Ai ué moço, ai ué 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 Mas sei lá pra cunha Isso demora atrás pro mundo Aquele mambo já não tava cunha Já não tava cunha Não tava cunha Não tava cunha Já não, já não, já não, já não, já não É, 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 é Já não tava cunha 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 É, 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 é É, 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 é